Papai, pegue-a! Peppa, querida, apresse-se! Tudo bem, tudo bem! Opa! Papai, papai! Isso é frágil! Cuidado! Eu vou ajudar! Eu vou ajudar! Cuidado, George! É muito pesada para você! Eu vou levar a cadeira! Vamos fazer isso juntos, filho! Eba! Isso no alto! Cuidado! Bem, mamãe? Você está pronta? Hora de checar se não esquecemos de nada! Checagem! Vamos ver o segundo andar! Minhas cortinas favoritas! Esquecemos as cortinas! Vou buscá-la! Vamos! Crianças, sentem-se! Eba! Estamos nos mudando! Vamos! Todos apertem o cinto! Minhas cortinas! Minhas cortinas! Uau! Que mansão! Vamos descarregar! Peguei! Peguei! обрás! Casa nova! Vamos ver. Papai Pig, por favor, leve a cama para o segundo andar. Onde fica o nosso quarto? Bem aqui. Oba! Delícias! Mamãe Pig, você está feliz? Leve a mesa para a cozinha. Filho, esse é o meu presente. Eba! Peppa, parabéns pela sua casa nova. Agora você é a nossa vizinha. Ei, oba! Vamos nadar? Uhul! 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 Que legal! Ter uma casa nova! A oi lenta! Eba! 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 Legenda Adriana Zanotto